A praça era de areia, uma areia branca, e é onde paravam todos os coches, se diz, né? Os carros, coches. No tempo não havia táxi, eram coches. E então você chegava lá, pegava um coche e ia para correr o centro. A senhora, não tem mais trocado, não? Brasil, caga, fio, tronça, alcate, cruzeira, uma e três, duas e cinco. Duas pecinhas, cinco cruzeiros, só para não voltar de aberto a casa, né? Pática, moderna, duas mais, muito agradecido. Outra vez, muita graciaz. Como é que é, abre? Você quer uma pecinha ou duas? Duas, duas mais, duas mais mesmo. Para colar calha, colar cano, colar fio, bronze, alcate, lata e latão. Obrigado, boa sorte. Bastante mesmo. Estou andando. Porque para andar de condução não dá, né? Tem que andar assim, via pé. Onde sou eu? Moro no muio, velho da lata. Foi assim, mera casualidade. Cheguei aqui, encostei e fiquei, só. É, estou procurando serviço. Você tem que achar? Para o que precisava trabalhar. Para o que precisava trabalhar. Fura racha, pega a panela, a bacia, apanha o fogo. Quando estiver quente, passe a sorda. Aqui eu uso uma vela, por quê? Porque não deu do fogo. Essa é a razão que eu esquento por dentro. Esquentou o balde, a panela, a bacia, na proporção, que vai aquecendo, vai passando e vai sordando. O trabalho assim é fácil. É prático, é instrutivo, educativo para o garoto, para o colisão. Na escola é muito importante para quem estuda. Porque na escola o professor, a professora manda fazer mapas, monogramas, trabalhos difíceis de se fazer. Olha, tendo esse produto assim, qualquer pessoa faz. Vai secando, vai retratando. Vai estampando como se fosse uma máquina fotográfica. Qualquer tipo de fotografia, não precisa de prática, senhor. Secou o produto, está estampado ali. O que você tem a conta comigo? O mês que dá 600, 700 pontos quando estou trabalhando. Quando não estou, já viu, não ganho nada, né? Como é que o senhor faz? Aí me vira, tem que trabalhar, fazer propaganda, vender alguma coisa pela rua. E aí, já viu, tem que trabalhar de qualquer maneira. Pegando freguês para levar para tirar a fotografia. Quanto senhor ganha? Às vezes, assim, tem dia que a gente ganha, é por o que faz. Tem dia que a gente ganha uns 40 conto, tem dia que ganha 50, tem dia que ganha 70, depende, né? Graças a Deus. Me salvou, porque eu fui lá e tal, fizeram me assinar o 59, que eu estou de jacaré, que eles dizem. O que é isso? É, jacaré é vadiagem. Não tem problema, acho que aqui no Brasil a gente tem que trabalhar como pode, defender como se pode, sem prejudicar os outros. Não é isso? Madame, observe, senhores, as pessoas que adquirem são pessoas... São pessoas de responsabilidade, senhores, pessoas que valorizam o produto, né? Mais uma vez por aqui, muito obrigado. Outro mais por aqui para o cidadão. Outro mais aqui, obrigado, né? Observe as pessoas, senhores, as pessoas que adquirem pessoas de responsabilidade. Drogaria do farto. Primeiro andar, drogaria do farto. Vamos entrando e comprando barato. Medicamentos barato. Sobas com preço deste. Praça da Serra 96, drogaria do farto. É, mais pobre do que rico, né? Rico não vai chegar, baixar aqui, parar, comprar uma pamonha, uma espiga de milho, um docinho desse, né? Vai para um restaurante, né? Vai aumentar depois do metrô, né? Aí vai melhorar mais um pouco. Bom, na minha opinião, quem ganha dinheiro com a loteria... Eu não tenho nada com isso, eu estou falando uma coisa que eu vejo. É essas pessoas que têm o dinheiro à vista, vêm aqui, exploram o ramo, procuram o mais barato, entende? Não é, porque hoje é dia de distração. E como eu trabalho como empregada, preciso terminar de vender isso tudo hoje. O que consomem os bilhetes é uma periferia. E são justamente aqueles que andam e que vendem mais. A maior força é os que andam e não os invalem. O que vinha o soldado da força pública, vinha com o cavalo, batia com o baioneta. Eu até era obrigado a jogar essas coisas. O povo, todo mundo, apanhava todos. Até o policial mesmo apanhava paisano. Eles não sabiam, né? Vinha na base da ignorância. Político, como eu trouxe mais gente, para mim foram três que eu conheci. Foi Ademar, Getúlio e o Kubitschek. Olha, o que eu gostava na época da Praça da Sé, era aquele ajuntamento de gente. Eu falei e disse, é necessidade, porque por beleza não ficava aqui falando de jeito nenhum, viu? Então os negócios eram feitos na Praça da Sé. Porque antes eu trabalhava ali na esquina. Fazia o meu ponto ali na esquina. Mas depois que eles derrubaram o prédio de Santa Helena, começou a ver a ventania muito. E começou essa construção aí. Então eu precisei passar por aqui. Eu vim aqui ver se põe qualquer donativo, o quê? E aí O que é isso? Para mim, era melhor que eu já tivesse morrido. O que é isso?